Imagina você deixar o emprego, ir com a família toda, até com os filhos pequenos, para outro país. Mas não é passeio não, é para uma missão, para lá de especial. Ajudar outras pessoas que, de alguma forma, precisam de ajuda. E essa é a missão dessa família. A nossa ajuda é uma ajuda voluntária, é uma ajuda humanitária e também missionária. Então, o nosso trabalho em cada país tem uma necessidade. Então, quando a gente fala de Haiti, a gente lembra dos órfãos. Houve um terremoto há seis anos, sete anos atrás, em 2010. E esse terremoto, ele atingiu principalmente os adultos. Muitos órfãos se espalharam pelo Haiti. Quando a gente fala de África, a gente fala de água. Então, o nosso trabalho na África é ajudando a abrir poços artesianos na África. Na Jordânia, a gente faz trabalho com refugiados sírios e iraquianos, prestando ali apoio a esse povo que está sofrendo tanto por causa da guerra. E no Nepal, quando a gente fala da Ásia, é o nosso trabalho em apoio a ONGs que lutam contra o tráfico humano. Os filhos pequenos, Melina, de quatro anos, e Caléu, de seis, por enquanto só vão nas viagens para o Haiti, onde o casal leva roupas, dinheiro e remédios para ajudar crianças dos orfanatos. A última missão foi em janeiro desse ano. A próxima deve ser só no ano que vem. Eu tive uma realidade de ter dois pequenininhos ali que não estavam deixando eu fazer algumas viagens. Então, eu estava ficando mais em casa e ele viajando. Só que quando a gente pensou no Haiti, eu queria ir também. E para mim ir, eu falei, não, então as crianças têm que ir também. Então, se tornou essa oportunidade de ir para o Haiti. Se eu pudesse, eu levava eles em todos os lugares. Mas o Haiti era um lugar que era uma prioridade no meu coração e eles também já estavam cultivando essa ideia. O Hudson é ator e a Flaviana é psicóloga. Há oito anos, eles deixaram o trabalho para serem missionários em tempo integral. Para as viagens, o casal recebe doações de pessoas, empresas e até fazem alguns bazares para arrecadar dinheiro. Existem as caravanas que sempre vão. A gente já tem uma data, já tem uma estrutura, onde vai ficar lá, tudo. E aí, quando a gente pensou em família, acho que o maior desafio foi o financeiro. São viagens que não são muito barato. São países com dificuldades. E a gente teve esse desafio mais financeiro, vamos dizer, de tentar fazer alguma campanha. A gente saiu vendendo, fazendo bazar, vendendo roupa usada, para poder levantar recursos. Se dedicar ao próximo, poder ajudar quem precisa, ter empatia com o outro. Essa é a missão deles. Valor que os pais já estão passando para os filhos. Como foi a sua primeira viagem? O que você fez lá? Me ajudei, brinquei com as crianças. Gostou bastante? Uhum. E agora, em uma próxima viagem, quer ir junto também? Sim. Já deixou avisado para os pais? Sim. O que você mais gostou de fazer lá no Haiti? Eu gostei da comida. Você vai querer voltar na próxima viagem? Uhum. E você já deixou avisado para os pais, já? Sim. Um abraço. 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 Obrigado.